E aí pessoal, beleza? Hoje o vídeo aí eu vou mostrar aí dois estilingues aí, ó que eu fiz aí essa forquilha aqui eu já tinha mostrado aí pra vocês aí no canal essas duas forquilhas, agora eu dei uma pintada nelas aí, ó acabei de fazer dois estilingues aí, ó pra mim mostrar aí e também quero mostrar aí dois segredos aí da forquilha aí, viu, na hora de você procurar aí pra você não ter as suas dúvidas aí e fazer uns testes aí esse meu primeiro estilingue aqui, ó o segredo dele é que ele é um cabo pequeno, mas só que ele é aberto, ele é bastante aberto isso se faz ele ser bom, porque devido ele ser um pouco aberto, quando você procurar um cabo pequeno ele tem que ser aberto pra você fazer ele no estilo desse aqui, ó, pequeno assim, ó com essa peça aqui não muito alta pra cima viu pessoal? fica essa dica pra vocês aí, ó a diferença desse aqui, ó ele é mais comprido, mas ele é mais fechado aí se no caso vocês pegarem uma forquilha que não seja muito aberta e que seja um pouco fechado você tem que tirar essa peça daqui um pouco maior do que essa aqui, ó preste atenção que o cabo aqui a forquilha se torna menor do que essa aqui, ó porque essa aqui ela é um pouco fechada se eu cortasse ela mais pequena e ela fosse fechada que nem ela é aqui, ó isso ia dificultar muito aí, viu? para o meu estilingue aí, ó ele não ia ficar muito bom não agora se ele for fechado e essa peça aqui um pouco alta aí, ó pode tirar sem medo, viu? seu estilingue vai ficar muito top olha aí, ó, a diferença esse aqui é pequeno, mas ele é bastante aberto aqui, ó a saída da esfera aí, ó vamos fazer um teste aí, com elas aí para vocês verem aí já que esse estilingue aqui é curto mas ele é aberto você pode direcionar ele aí, ó deitado se torna melhor ainda, viu? primeiro disparo aí, ó sucesso colocando aí a meta de 10 metros aí só para a amostra mesmo é isso aí, pessoal agora vamos pegar aqui, ó esse outro estilingue aqui vou mostrar para vocês aí primeiro disparo aí, pessoal sucesso é isso aí, pessoal o estilingue aí estou aprovado ficou muito bom mesmo queria mostrar muito aí para vocês aí essa esses novos essas novas forquilhas aqui que eu fiz, ó minhas novas forquilhas agora que eu vou começar a fazer meus modelos de forquilhas aí, ó quem se agradar aí quiser comprar também aí os estilingue aí só falar comigo aí nós damos um jeito aí, pessoal falou tchau, tchau aí desejar aí um feliz ano novo aí para todos vocês aí inscritos do canal e que Deus do céu aí abençoe todos vocês e e é isso aí tchau, tchau 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 Obrigado.